Volta, volta e aqui viu, aqui viu, off, man! Hello fellas, assalamu alaikum, also good morning, welcome to my youtube channel. So, I am here at Cox's Bazaar, I am here at Cox's Bazaar, so this is the third day, technically it is the second day, because it is the first day, it is the first day, so it is the last day. So, it is the first day, this is the first day, this is the first day, this is the first day. Actually, I am kind of introvert type of man, so we are actually going to enjoy and enjoy, and enjoy and enjoy, and enjoy the place, so it is very good. So, we are talking about key view, key view! Man! This is the last day, brother! Hi! Oh! Money! Man! I am impressed, overly impressed! Então, o que é o plano de hoje? Eu vou fazer isso aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A few moments later Surprezindo-lí, tára são nem rica, Sundor jagá khujê pai, Jere, na mocha, mini bandor bon, Mãe jagada totalmente pahariyak tela, Mãe rasta ucha, ni chaka baka, Mãe totalmente bando bon, Fila jagá pavajabé, Dekhoan, apna dar kê, Dekhachchi mini bandor bon. Dekhoan, apna dar kê, Dekhoan, apna dar kê, Dekhoan, apna dar kê, Se inscreva. 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 E aí 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 A gente já viu esse lugar de vergonha. O que foi? Eu tenho uma boa parte. E eu tenho uma boa parte. Eu já fiz a sua vida aqui. Eu fiz a sua vida. Eu fiz uma voz que eu fiz a sua vida. Eu fiz a sua vida. Eu fiz uma boa vídeos. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Mas, eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei muito mais. Eu estou impressionado. Você está vendo? Você está vendo? É tudo isso. 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 Eu estou vendo. Eu conheço todos os vídeos. Espero que vocês estão fazendo uma coisa. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o vídeo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo também. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.